Música Turma, bem vindos então para a segunda aula dessa semana de intensivo de pesca Não menos importante, olha, é uma das mais importantes aulas que eu já dei aqui no canal, inclusive E, olha, é uma das que eu mais recomendo que todos olhem e prestem muita, mas muita atenção Aula de previsões Como interpretar os gráficos e saber cada pontinho que uma plataforma de previsão marítima está nos dizendo Então, fica ligado, presta atenção, se precisar, dá uma anotadinha, se precisar, volta o vídeo, olha eu falando de novo E se persistir com algumas dúvidas, comentários, eu vou ler e tentar respondê-los Se por acaso você está assistindo esse vídeo primeiro, esse vídeo aqui agora, que no caso é o da segunda aula, a aula de previsões Chegou aqui, caiu de paraquedas, não sabe do que se trata Essa daqui é a semana intensiva da pesca, uma semana que eu organizei reunindo tudo, compilando todas as dúvidas no material só Para tentar tirar de vez as principais dúvidas dos pescadores Tanto pescadores mais experientes, como quem já está iniciando agora, olha, conteúdo bom, conteúdo de primeira Com o meu olhar, com a minha visão, para ficar bem mais fácil de você entender e decidir na hora da tua pescaria Essa é a segunda aula, se você perdeu a primeira aula, clica aqui no card e assiste o primeiro vídeo Que eu recomendo muito, muito, que todos vocês assistam as três aulas completinhas Completinhas, para não ficar nada de dúvidas Porque, olha, deu certo o trabalhinho gravar tudo isso, mas não me arrependo de nada Porque espero tirar dúvidas de cada um, espero tirar a tua dúvida E pode ser que ela seja muito bem resolvida em um desses três vídeos Ou nos três vídeos que eu estou apresentando nessa semana Então, antes de começar, já dá um like nesse vídeo Deixa aí nos comentários o que você achou da primeira aula O que você vai achar da segunda O que você achou dessa didática de eu fazer um intensivo aqui sanando as dúvidas do pessoal As suas dúvidas Deixa um comentário, deixa like no vídeo E vamos assistir a segunda aula de previsões Vamos lá! Turma, muito bem-vindos a uma vídeo-aula especial aqui para vocês Prestem atenção porque a vídeo-aula de hoje se trata para uma principal questão da pescaria O fundamental da pescaria, que é uma boa análise de previsão Por que eu devo analisar a previsão, Vinícius? Olha, se deve analisar a previsão, hein? Ninguém quer chegar lá naquele ponto de pescaria e descobrir se o mar está bom ou ruim na hora Se estiver ruim, a gente se decepciona Realmente, a gente fica frustrado Chega lá no ponto de pescaria e vê Ah, hoje sem condição de pescaria, muito vento, mar agitado Como é que eu não vi isso antes? Gastei gasolina à toa, gastei com isca à toa E não está bom para pescar Mas calma, vou ensinar vocês a cuidar tudo isso A analisarem uma previsão detalhadamente nos melhores sites ou apps que existem até o momento Então, sem muita enrolação, vou mostrar para vocês o passo a passo Como é fácil vocês verem essas previsões A gente tem que ter um treino, tá? É só uma questão de treino e prática e afinidade com os dados e modelos que eles utilizam nos sites Geralmente, nesses que eu olho, todos utilizam quase o mesmo layout ou a mesma plataforma A mesma simbologia também Isso facilita bastante mudando de um site para o outro Então, vamos lá, acompanhem aqui comigo A gente vai digitar aqui no Google, então, o site que eu olho com maior frequência O site que eu analiso as previsões, assim, com maiores detalhes Ele me dá uma previsão muito, mas muito completa daquilo que eu quero ver Pode ser pelo computador? Pode ser pelo celular? Pode ser também, tem o app, tá? Tanto do Indiburu quanto do Indie Pode olhar tanto no computador quanto no app pelo celular Então, vamos lá Indie, tá? Abre aqui o navegador Indie, perfeito Dá um Enter Nesse primeiro aqui, ó Windmap Pronto, cheguei no Indie Essa é a plataforma que eu utilizo para olhar com maiores detalhes Uma previsão para analisar bem direitinho Ele já buscou aqui a localização automaticamente Sabe que eu estou entramando aí Já vi até um alerta de furacão Hurricane Douglas Nas ilhas do Havaí Até já dá para ir olhar ali, ó Olha só Bem na ilha do Havaí Claro que acho que ninguém aqui está pretendendo pescar pelo Havaí agora Se bem que é uma ótima região para fazer pesca embarcada Mas vamos olhar o mapa de ventos, olha só Bem forte, né? Vamos voltar, então Só por curiosidade eu abri aqui esse hurricane Aqui esse furacão para mostrar para vocês Porque quando ocorrem alguns ciclones Aqui na região do sul Abaixo dos trópicos que a gente está aqui Essas condições de tempestades tropicais São chamadas de ciclones, tá? Ciclone, tufão, furacão Nomenclatura só muda de acordo com a região Onde está acontecendo esse fenômeno climático Então, vamos voltar para Tramandaí E ver o que interessa Tramandaí, perfeito Vou começar mostrando Tramandaí Porque Tramandaí é a região onde eu pesco, tá? Então fica muito mais fácil de eu mostrar para vocês A região que eu já estou acostumado Habituado a pescar Que eu sei o comportamento do mar Que eu sei a predominância de ventos Então, vou mostrar Tramandaí Pode ser qualquer região, tá? Vocês veem na barra de tarefas aqui Sei lá, quero ver São Paulo São Paulo Congonhas não quero ver Eu quero ver Santos Região Litorânea Santos Beleza Cheguei na Baixada Santista Vamos diminuir aqui um pouco o mapa Aí, ó Diminui bem o mapa Consigo ver a Baixada Santista Porto Seguro Posso clicar na cidade também Posso olhar ali, ó Cliquei em Porto Seguro Já me deu aqui na barra de tarefas Toda a previsão da semana Para Porto Seguro Certo? Mas vamos voltar para o que interessa Então, Tramandaí Para eu explicar tudo isso Para vocês Toda essa barra de tarefas Como é que funciona Muitos aqui estão habituados A olhar o Indiguru Não muda praticamente nada Essa barra de tarefas Do Indie para o Indiguru Porém, o Indie Ele tem um layout Muito maior Muito mais completo E um pouco complexo Referente ao Indiguru Ele tem um mapa O Indie O bom é que é o monitoramento Via satélite em tempo real Então, ele já me dá uma escala Bem mais avançada da previsão E é isso que eu gosto bastante Então, tá Hoje eu falando aqui com vocês Dia 27 de julho de 2020 O que é que está marcando aqui? Aqui no próprio mapa Eu já vejo ventos Vindo da região oeste Bem aqui onde está piscando Tramandaí No mapa eu já vejo Que está 13 graus Aqui na praia Em outras cidades Aqui mais para o meio do estado Como Santa Cruz Cachoeira do Sul Eu já vejo também A direção que o vento está vindo Importante que essas setas Que estão marcando aqui No momento aqui em Tramandaí Elas estão vindo da região oeste Em direção a leste Então, isso indica a direção do vento Lógico, vento oeste E detalhe A gente está vendo aqui Que toda essa região Litorânea Aqui onde tem água Na Lagoa dos Patos Onde tem esse vento Está uma cor verde Assim De cor azul Puxando para um tom verde Para um tom amarelo E um tom alaranjado Quanto mais forte for A tonalidade de cor Para o vermelho Significa maior intensidade Em força Em quilômetros por hora mesmo Toda essa parte Que está aqui embaixo Aqui agora Mostrando a previsão detalhada As colunas aqui Na vertical Vão me dar a previsão detalhada Na hora Por exemplo Aqui domingo Dia 26 Meia noite Três da manhã Seis da manhã Nove horas Aqui ó Tem uma barrinha até Do lado do 12 Que é o horário Que eu estou gravando agora 11 7 Meio dia As 15 Logo aqui embaixo Aqui nessa linha horizontal Mostra a condição Céu limpo Céu limpo Sol Sol Ali por segunda-feira Já tem uma chance de chuva Certo Média de graus Agora Às nove da manhã 12 graus Ao meio dia 14 graus Às três 15 Chuva em milímetros Por enquanto Para hoje Não marca nada Mas aqui Olhando a linha horizontal Está marcando chuva Para segunda Às nove Com pancadas Eu já vou mostrar Para vocês Como aqui em torres Vamos subir aqui Para o litoral De Santa Catarina Que hoje Agora nesse momento Mostra Uma área azul Sem muito vento A gente pode ver Que as setinhas Aqui também Essas setas Da direção do vento Estão se movendo De forma bem mais devagar Comparado aqui No meio do Atlântico Onde elas estão se movendo De forma bem mais rápida Então aqui Provavelmente Da região de Torres Até a região de Laguna Nesse exato momento O vento não está tão forte Porque está uma área azul Já mostrando aqui Olha aqui embaixo No litoral sul Aqui Mostrando aqui A praia de Mostardas Quintão Magistere Cidreira Já tem um vento oeste Um pouco mais forte Essa região está toda Aqui marcada Na cor verde Voltando aqui Para o vento Ele pode mostrar Em quilômetros por hora Para converter Em quilômetros por hora A gente só clica Aqui onde tem KT A gente clica de novo Piotifun não quero Metros por segundo Metros por segundo De novo E aqui Cheguei a quilômetros por hora É a mesma coisa Fácil de olhar Mudei aqui Quilômetros por hora Essa primeira linha Horizontal de ventos Mostram a média de vento Quanto que vai estar Por horário E essa daqui de baixo Mostra a velocidade Das rajadas Então Para agora As nove da manhã Nove horas da manhã Está marcando Um ventinho De Doze quilômetros por hora Para meio dia É treze Vai aumentar Para as três da tarde Vinte e sete por hora Ali as dezoito horas Já indica Trinta e três quilômetros Quilômetros por hora E aqui embaixo A velocidade das rajadas Também Quilômetros por hora Certo? Aqui Importante Muitos vão estar se perguntando Tá Vi a intensidade Olhei Tudo isso Que tu está falando Mas De onde é que eu vou saber A direção do vento Como eu vou saber isso? Imaginem a rosa dos ventos Ele segue Da mesma linha Da rosa dos ventos Aqui Como vocês podem ver Indica que o vento Está vindo do quadrante Oeste E logo aqui Para o meio dia Em direção A tarde A setinha Já muda de direção E vai mostrar Ventos vindos Do quadrante Nordeste Vai virar o vento Até segunda-feira Também Esse vento vira Certo? E aqui me dá Previsão de toda semana Olha só Posso arrastar para o mapa Ele me dá Previsão até sexta Que vem Legal Vinícius Como olhar o mar agora? A gente vem aqui Em ondas Clica aqui do lado Ondas Ele já dá Previsão de ondas Olha só Ele me mostra ali O vento Suel 1 E o suel 2 Vamos até aumentar Aqui um pouquinho Aqui Perfeito O que quer dizer isso Vinícius? Suel 1 E suel 2 A gente pode ver Que o suel 1 É o que está Nesse exato momento Tá? Ondas De 0.8 metros Tá? Um pouco menos De 1 metro E esses 9 segundos O que é esses 9 segundos? Esse 9 segundos É o período É o período de série De ondas Vem uma série ali De 4 5 ondas Passou Fica aquela calmaria Daqui 9 segundos Vem outra série De ondas Certo? E esse suel 2 O que isso significa? Isso significa Que vai dar uma virada Para aquela coisa Que eu falei A virada do vento Vai trazer Um outro tipo De condição marítima Logo mais A gente vai ter Meio metro de onda Um período De 8 segundos Em intervalos De ondas Um período De pico E aqui Olhando a mesma coisa Aqui horas O vento Eu já expliquei Para vocês E as ondas Em metros Tá? Então o que é que significa? Aqui as 9 da manhã 0.8 0.8 metros De tarde 0.9 Às 6 da tarde Vai subir um pouquinho Esse mar Vai de 1 metro Para 1 Às 9 da noite 1.2 metros E aqui as setinhas O que é que essas setinhas Estão me indicando? A direção da ondulação Aqui vindo geralmente Do quadrante sul E sudeste De tarde Virando para leste Essa ondulação Aqui mostra Para segunda-feira Vai ter o mar Um pouquinho Mais baixo Terça também Ali ó Quarta-feira Já indica um vento Um pouquinho maior Então é bom A gente ficar ligado Todos esses detalhezinhos Eu sei que é muito detalhe Muita informação Sendo trazida Nesse exato momento Para vocês Eu estou tentando explicar Da forma mais clara Possível Mas o que adianta Turma? Vai adiantar vocês Abrir esse site Desmiuçar Clicar nas barras Interpretar esse site É treinando Que a gente vai aprendendo Certo? Vamos dar continuidade Aqui então Olhando as outras Barras de tarefas Que esse site Ele é muito completo Muito, muito mesmo Vamos lá Vamos fechar Esse daqui Eu acho que eu consegui Explicar bem Essa barra de tarefas Aqui Perfeito Fiquei só com o mapa Deixa eu fechar Deixa eu fechar aqui também Está me dando a condição Em tempo real Beleza Vamos explicar para vocês O que é toda essa barra lateral Essa daqui é muito importante Radar e satélite Vamos começar pelas primeiras Radar meteorológico Ok Aqui a gente vai ter que procurar Uma região Para mostrar para vocês O que quer dizer isso Vou diminuir o mapa Aqui Olha só A gente está vendo Ali pela Argentina Esses raios marcados Em cores azuis O que quer dizer isso Áreas de tempestade Chuvas Quanto mais forte a cor A gente vê até Umas cores em neon São cores de tempestade Possivelmente tem tempestades Aqui nessa região da Argentina Vamos diminuir o mapa E voltar aqui para nós Aqui no Rio Grande do Sul também Ali em cima Aqui áreas de tempestade Na região norte Aqui do estado Onde não está marcando nada Simples Céu azul Que é o que está agora Perfeito Aqui clicando aqui embaixo Em satélite A gente já vê Óbvio As imagens em satélite Olha aqui Tempo real Céu azul Nuvens lá por Santa Catarina Florianópolis São Paulo No meio do Atlântico também Perfeito Aqui não tem muito o que explicar Mostra a imagem em satélite Ali é a região norte Do Rio Grande do Sul Como eu mostrei antes Que tinha chances de tempestade Realmente está nublado Nessa parte Lá na Argentina Onde eu olhei também Chances de tempestade Bastante nuvens Perfeito O mapa de ventos Que é o que a gente estava Olhando antes Olha só Mostrando a direção do vento E as cores Olha aqui Quanto mais forte for a cor Maior a intensidade do vento Aqui um sistema Depois eu vou entrar Na parte de sistemas De baixa ou alta pressão A gente entende melhor A gente tem uma baita De uma divergência Aqui no meio do Atlântico Aqui uma região de calmaria E aqui uma região De tempestade Provavelmente Esses fortes ciclones Eles vêm acompanhados De grandes tempestades Aqui diminuir o mapa Ele está mostrando Grandes tempestades Uma tempestade Bem no meio do Atlântico Nesse exato momento Aqui um ciclone A gente vê esse vórtice De ventos girando Um ciclone Dois ciclones Isso é normal Ciclones Aqui na nossa região Principalmente no inverno Muita gente se assusta Dizendo Bah vai chegar um ciclone É normal Turma É normal No inverno Ter um ciclone A cada uma semana Bem dizer Trazendo nova frente fria Normal Não se assustem Tanto com o nome Tá Mas voltando aqui Vamos ver aqui Pelo satélite E acompanhar Quer ver que vai ter Bastante nuvem Olha só Esse sistema Todo de ciclone Em nuvens Geralmente O que eu falei Para vocês Vem acompanhado De fortes tempestades Vamos voltar Para Tramanda Cidade que a gente Está olhando Lembrando que A mesma coisa Que eu estou mostrando Aqui para vocês Tem em todas as regiões Do Brasil Não importa Onde vocês vão estar Vou pescar traíra Vou pescar na água doce Pode olhar esse site também Mostra a pressão atmosférica Para esse tipo de pesca A gente vai chegar lá Fica ligado aqui Nessa aula Que é importante Chuva e trovão Olha aí Por enquanto aqui Céu limpo Vamos diminuir O mapa Olha ali O que ele está marcando Onde vai ter tempestade Aquele ciclone Que eu mostrei para vocês No mapa de ventos Aqui Marcando raios Inclusive Tempestade elétrica Maior volume de chuva Em colorações Puxadas do azul Para tons mais avermelhados Olha aqui Baita volume de chuva No meio do Atlântico Aqui nessa região Aqui avermelhada Puxando por um roxo Isso indica muito volume de chuva Ele mostra também neve Tempestades Nesse exato momento Aqui é mais condição De tempestade elétrica mesmo Onde tem raios Aquela região Que eu mostrei No meio do Atlântico Para vocês Mostrei aqui antes No Rio Grande do Sul Aqui na região noroeste Mas provavelmente Não é uma tempestade Tão forte Quanto as que estão ocorrendo Em outras áreas agora Como por exemplo Olha só Puxando aqui Para a América Central Baita tempestade Aqui na costa dos Estados Unidos É um furacãozinho Que eu mostrei antes Para vocês Quer ver aqui no mapa de ventos Vamos voltar aqui Para o mapa de ventos Olha só Isso é um furacão Certo? E o mapa de temperaturas Mesma coisa Olha só Aqui cores mais fortes Óbvio Que vai ser mais calor Enquanto cores mais azuladas Vão ser mais frias Estados Unidos Ali região da América do Norte Óbvio É verão agora Então vai estar Uma cor mais alaranjada Avermelhada E aqui no sul Conforme vamos se aproximando Da região sul do país Região do Ártico Óbvio Que uma coloração mais azul Mais fria Tá? Não tem muito o que dizer Para vocês Umidade relativa do ar Ele também mostra Tá? Óbvio Que áreas litorâneas Vão ter uma umidade maior Mapa de nuvens Aqui ó Mostrando céu limpo Nesse exato momento Aqui por meio do Atlântico Nuvens Perfeito Não tem muito o que discutir O mapa de ondas Esse mapa Eu gosto muito Ele é muito importante Por quê? Olha só Ele já dá direitinho A direção da ondulação Para vocês Olha só Esse exato momento Eu consigo ver Que tem ondas Vindo da região sul Então uma ondulação de sul E de fraca intensidade Aqui na costa do Rio Grande do Sul Agora Mas para o meio do Atlântico Vai ficando uma tonalidade Mais roxa Puxando para o vermelho Isso daqui No meio do Atlântico Bem naquela tempestade Que eu estava mostrando antes Óbvio Que tem uma maior agitação marítima Tá Olha só A diferença Lá no meio do Atlântico Agitação marítima forte Porque Tem aquele ciclone Atuando lá Nesse exato momento Vamos pegar lá Outras regiões do país Ó Mar Calmo Geralmente Em quase todo o Brasil Hoje Olha só E o mapa de ondas Perfeito Tá Mostra a direção da ondulação Como que essa ondulação Está encostando Temperatura do mar Também mostra Olha só A temperatura do mar Mostrando aqui Clica no ponto Ele vai dar 16 graus Temperatura de água do mar A média 16 graus Mais lá para cima Temperatura da água Vamos clicar Vamos pegar aqui O litoral de Florianópolis Clica no mapa Temperatura da água Do mar já subiu um pouco 18 graus Aqui para o Rio de Janeiro Cliquei no mapa Temperatura da água do mar Bem mais quente 22 graus Perfeito Então tá Outra parte aqui Na qualidade do ar Só vou mostrar para vocês Só por mostrar mesmo Ele mede a poluição atmosférica Um dos principais poluentes atmosféricos Que é o dióxido de nitrogênio NO2 A gente consegue ver Geralmente Nas principais capitais Em grandes centros urbanos Ele vai nos mostrar Em cores mais fortes Maiores centros de poluição Por dióxido de nitrogênio NO2 Então grandes capitais São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Vão mostrar óbvio Que por maior fluxo De carros Indústrias Soltando poluentes Na atmosfera A cor é mais forte Indicativo de maior Poluição atmosférica Tá Isso mostra pelo mundo Inteiro Aqui a mesma coisa No Rio Grande do Sul Maior poluição atmosférica Porto Alegre Uma coisa que acontece Quando dá vento oeste Forte Da direção oeste Para o leste Do Rio Grande do Sul Acaba por trazer Grande parte Dessa poluição Para as áreas Litorâneas Agora vamos voltar Lá para o mapa Inicial Acredito que eu consegui Mostrar toda essa Barra de tarefas Para vocês Eu sei que parece Confuso Mas não é Envolve muito treino Vão treinando Vão olhando Eu espero ter explicado De forma Bem direitinha Aqui para vocês Tá E tentei Facilitar O máximo possível E agora Vinícius Como é que vai acontecer A previsão Para eu pescar Para eu fazer Aquela pescaria Como eu vou ver Acertar a previsão Boa Tu me mostrou Tanta coisa Aí Não entendi nada Me explica Como eu vejo a previsão Para mim pescar Finalmente Previsão Eu considero O seguinte Esses sites Tanto o Indai Quanto o Indiguru A gente tem uma previsão Assim mais acertada De hoje Até os próximos Três dias Então se eu quero pescar Na semana que vem Hoje eu estou falando Com vocês domingo Se eu quero pescar No domingo que vem Eu até posso olhar A previsão Ele vai me dar Detalhadamente O que está marcando Para o domingo que vem Porém não vai Me dar uma precisão Muito certa Vamos supor que eu olho É uma chance De 50% Olhando hoje Domingo O que vai acontecer Para o outro domingo Se eu olhar A previsão mais Bom como eu estou querendo Ir pescar Domingo que vem Se eu olhar A previsão ali Por quinta-feira Ele já me dá Uma previsão certeira Ali de mais os 90% Do que vai acontecer Então muita coisa Pode mudar Durante a semana E o que eu estou vendo Para o domingo que vem Pode não ser Aquilo que eu olhei O bom é ir cuidando Sempre Sempre Mudanças Podem acontecer Até dois dias antes Então olhem Ele me dá Uma previsão Hoje olhando Domingo Uma previsão Mais certeira De como que vai estar A condição meteorológica Vamos supor Até quarta-feira Tá Abrir aqui o mapa Legal Vamos escolher o dia Hoje Estaria um dia Legal Para pescar Entramandaí Porque está mostrando Uma intensidade Fraca de vento E o mar Também está Naquela cor azul Intensidade fraca De ondas Ali A gente vem aqui Clica aqui No mapa de ondas Intensidade fraca De ondulação de sul Certo Essa ondulação roxa Ela está passando por fora Aqui o agito marítimo Então agora eu consigo ver Que hoje estaria legal Beleza Vinicius Mas vou querer pescar Lá pela quarta-feira Ótimo Então a gente Eu prefiro olhar Aqui pelo mapa De ventos Que os ventos É o que demanda O mar Não tem Aqui eu já consigo ver Onde eu expliquei Para vocês Quarta-feira Nublado Média de temperatura Aqui variando Mínima de 10 Máxima de 13 graus Inverno gaúcho Vento frio Ventos em quilômetros Por hora Geralmente um ventinho Moderado Vento entre 17 18 17 quilômetros Por hora Com rajadas de 30 Do quadrante Oeste E sudoeste É uma condição boa Aqui para o Rio Grande do Sul Eu diria que Para pescar em plataforma Até seja Porque vai ter Um agito marítimo Vamos olhar aqui Clicar em ondas Aqui Aqui ó Quarta-feira Mostrando mar De um metro e meio Mar de geralmente Aqui ó 1.3 1.4 1.5 Bem dizer Mar para a plataforma Para a beira de praia Eu acho que o ideal É 0.5 metros Marcando de 0.5 A 0.8 Dependendo do mar Se vai estar um mar lisinho Se vai estar um mar Sem agito marítimo Até um metro Pode ser que dê Boa condição de beira de praia Então Até um metro e meio Por aí Eu já gosto de ir para a plataforma Quando vai ter um agito marítimo Isso é uma vantagem De pescar em plataforma Tá Eu sei que não é todo o estado Que tem plataforma Aqui no Rio Grande do Sul Eu sou privilegiado Eu tenho três plataformas de pesca Aqui no Rio Grande do Sul Então para previsões Com maiores agitos marítimos Eu já vou para a plataforma Como é o caso de quarta-feira Legal Vinícius Mas aqui na minha região Não tem plataforma Ou eu também Não posso ir pescar na plataforma Não pesco na plataforma Beira de praia Vamos ver Hoje mesmo Hoje está um modelo Até que ideal Para a beira de praia Eu consigo ver que está tudo calmo Aqui no mapa não tem vento forte Está azul Está marcando um mar aqui Entre 0,9 e 0,8 Vai começar a subir Para o final da tarde De noite E o vento agora está fraco também Eu diria que hoje Dá uma beira de praia legal Eu espero que vocês estejam Entendendo isso que eu estou falando Para a beira de praia Então O ideal é 0,5 metros O mapa marcando 0,5 Aqui é condição de ondas O swell já é outra condição Mas não corresponde A situação que a gente quer ver Para pescar na beira de praia E sem vento Óbvio que para pescar na beira Não pode ter muito vento Vocês querem ver só uma coisa? Aqui ó Vamos ver a prisão de ondas Para quarta-feira Posso clicar aqui nessa barra Que eu acabei de fechar Vamos ver como é que vai estar A ondulação na quarta Uma ondulação de sul Para quinta Para sexta Olha aí ó Está encostando a parte roxa aqui Para sexta-feira Para o sábado Já indica melhor a marítima Para o domingo que vem Que é aquilo que eu estava falando Também Calmaria Mas olha aqui ó Para quarta e quinta Vai ter um agito marítimo maior Está vendo? Essa área roxa aqui no mapa Vai estar toda Se encostando mais Em direção à costa Olha aí para sexta ó Mostrando agito marítimo Condulação Vindas do quadrante sudeste Para sexta-feira Posso ver o vento também Como é que vai estar Para sexta-feira Aqui ó Vento nordeste forte Para sexta-feira Quando é que esse vento acalma? Sábado Por próprio sábado Um dia depois Esse vento já acalma Só que aí tem outra condição Que a gente tem que olhar Legal Vento vai parar num dia Estou vendo o maior agito Acontecendo aqui na sexta E para o sábado Tudo já acalma? Nem sempre Como deu um vento muito forte Um dia anterior Provavelmente no sábado O mar ainda vai estar agitado Ou vai estar com água suja também Porque o vento nordeste Aqui no Rio Grande do Sul É um vento que suja a água Então geralmente Se vai dar um mar calmo Depois desse vento nordeste A água vai limpar Só pelo segundo dia de calmaria E como eu vejo Se a água vai ficar limpa Ou suja Vinícius Isso não tem como ver Geralmente quando vem Calmaria marítima A água vai limpando Gradativamente Mas não tem como saber Ao certo Quando vai limpar E quando vai sujar Quando vai sujar É simples saber Quando vocês verem Algum agito marítimo Ventania forte Agito marítimo Acontecendo aqui Vai sujar a água Não importa De onde está vindo esse vento Agora Se tem ventos fracos E não está marcando Agito marítimo Claro que algumas coisas Interferem para limpar a água Que é uma corrente de sul Ventos fracos de sul E de leste Ajuda a limpar a água Com mais rapidez Aqui no Rio Grande do Sul Pelo menos Mas eu espero ter conseguido Mostrar para vocês O que é o Windai Que é o site que eu olho Previsões com maior atenção Eu diria Espero que tenha ficado claro Realmente É muita coisa que tem nesse site Eu não mostrei tudo Eu mostrei o básico O principal Vocês vão entrar nesse site Ou no aplicativo Vão descobrir Muito mais coisas Que eu não mostrei aqui Para vocês Inclusive Certo Mas eu espero Que tenha ficado bem claro E bem simples O que é uma previsão E como vocês vão saber Previsão boa Eu acredito que Para a maioria Dos estados aqui Do mundo até É aquela previsão Que está marcando Mar baixo Sem vento Tempo de sol Né Claro Claro que se tiver Nubladinho Eu vou Eu só não vou Em questão Assim Olha O mar pode estar lindo Perfeito Mas tem raio Tem tempestade elétrica Que é aquilo que eu mostrei No mapa Para vocês acontecendo Eu não vou Evito tempestade elétrica Certo E recomendo vocês Evitarem também E para finalizar Aqui no Indai Então Vamos lá Pressão atmosférica Vamos diminuir o mapa Para entender melhor O que está marcando A pressão atmosférica Aqui Pressão atmosférica Nesse exato momento Toda essa linha Aqui está marcando 1016 pascais Que é a unidade de medida Para ver pressão atmosférica Vamos medir o mapa A gente consegue ver melhor Aqui Tudo aqui dentro Dessa linha Está marcando Uma variação De 1014 E 1016 pascais Isso é bom ou ruim Para pesca de praia Vinícius Olha Para pesca de praia Eu digo que não interfere Tanto Pelo menos para as espécies Que eu pesco Como curvina Papaterra Abrote Enfim Os peixes que dão aqui Peixe rei Não interfere tanto Já peguei tanto Com pressão atmosférica baixa Quanto com pressão atmosférica alta Os peixes aqui Para pescaria de robalo E outros peixes Que a gente vai pescar Embarcado com isca artificial Realmente Já tem diferença A gente já consegue sentir Diferença Desses tipos de peixes Principalmente o robalo Que é um peixe Bem joadinho de pescar Com pressão atmosférica baixa Que geralmente Não estaria bom Para robalo Ela está um pouquinho baixa Aqui O que o pessoal diz Geralmente Que eu até acho bom Para pescaria 1020 a 1030 Certo? Essas são as condições Pressão atmosférica Marcando entre 1020 a 1030 É o que o pessoal diz Ser bom para pescaria Para o robalo Eu acho que é bom também E lembrando que Se tratando de pressão atmosférica O bom é não ter tanta variação No mesmo dia O bom é ela estar mantida Ali A mesma pressão Por uns 2, 3 dias E a gente pescar Não na hora da mudança Mas sim na estabilização Dessa pressão atmosférica Mas sem enrolar muito Já que pressão atmosférica Para pesca De praia Essa pesca aqui Eu faço Eu não dou muita bola Tem outros sites aqui também Que são mais simples Que vamos lá O Indiguru Legal O Indiguru Ele abriu A mesma tabela Que o Indy Estava me mostrando Porém ele não mostra mapas Mas ele me dá direitinho aqui O que eu quero ver Para a semana Como estava dando antes Na horizontal Vai me dando os dias Velocidade do vento Aqui também É o mundo clicando aqui do lado Vamos botar em km por hora É a mesma tabela Que estava no Indy Me mostrando chuva Correspondente com o horário Intensidade de ventos também Previsão horizontal Aqui vai mostrando dia Hora O tipo de vento Direção do vento Aqui é o período de vaga Que é o que eu estava falando Para vocês em segundos Período de ondulação A direção da corrente também Direção da ondulação E aqui você só bota o cursor em cima Ele dá a direção aqui ENE Geralmente vindo de nordeste Aqui direção do vento Botei o cursor em cima Ele vai me dar aqui nordeste 34 graus de nordeste Aqui para terça-feira Boto o cursor em cima Ele já me dá ali O quadrante sudoeste SSW Certo turma? E agora então Vamos analisar a previsão Olhando o site Ondas do Sul Que já nos mostra ali Em tempo real Como é que está a praia Como é que está a situação Lá pelo litoral Vamos acompanhar Entrando então Aqui no site Do Ondas do Sul Vamos vir aqui para baixo Olhar aqui Onde diz câmeras ao vivo Eu espero aqui o anúncio Tem um anunciozinho ali Espera um pouquinho Vai abrir a câmera Aqui o bom é que nos mostra Em tempo real A praia de tramanda aí Como é que está Nesse exato momento Então se tu está vindo aqui Para o litoral Bá Vou e amanhã para o litoral Já quero saber Como é que está o mar Hoje Claro né Importante olhar a previsão Importante fazer análise Ver como é que vai estar No dia seguinte Como é que estava Nos dias anteriores Mas só que aqui já nos dá Em tempo real Quero ir Bá Hoje é sábado de manhã Quero ir para a praia Eu vi que a previsão está legal Quero ir para a praia pescar Será que vai estar bom? Eu vou pescar agora de tarde Sábado de tarde Talvez domingo de manhã Vamos aqui Entra no Ondas do Sul Abre o site E já dá para ver Ter uma ideia Uma noção De como está o mar Nesse exato momento Entramando aí No caso Aqui Tá Estou olhando Entramando aí Consigo ver direitinho Como é que está o tempo por lá Como é que está o mar Através daqui Eu consigo ver Que está um dia legal Tá bonito Tá de sol Mar aparentemente calmo Só que não é só isso Não é somente Olhar aqui o Ondas do Sul Ele é um ótimo complemento Porém aqui Pelas câmeras Eu não consigo ver Como é que está o vento Se está frio Se está calor Enfim O bom é juntar tudo Todos os dados Que a gente viu Em cada plataforma De análise do tempo E análise do mar Juntar tudo E fazer aquela conclusão final Se vale a pena Ou não Ir pescar Eu também Aqui no site Do Ondas do Sul Possuo Além da câmera De tramanda E essa que a gente Está vendo A câmera de Atlântida Lá da plataforma De Atlântida Lembrando aqui Que por enquanto O site do Ondas do Sul Só tem as câmeras Para o litoral norte Aqui do Rio Grande do Sul Então Fica um pouquinho A desejar Santa Catarina Litoral Sul Do Rio Grande do Sul E outros lugares Porém Em cada localidade Tanto no litoral sul Do Rio Grande do Sul Como Santa Catarina Paraná Enfim Outros locais O legal é entrar Em algum site de surf Só que eu não sei Dizer aqui Vocês vão ter que pesquisar Se tem algum site de surf Da região E que tem alguma câmera Online para a praia De repente Dá para ver até De repente Vocês descobrem Alguma nova ferramenta Da localidade de vocês Da onde vocês estão Me assistindo a esse vídeo Se for São Paulo Se for aí Do Rio Grande do Norte Enfim Deve ter algum monitoramento 24 horas do mar Porém tem que pesquisar Não vou saber lhe dizer Pois então turma Peço para que deixe Então aí teu comentário Se tu entendeu Se eu consegui passar Direitinho tudo isso Que eu sei Procurei ser Bem específico Passando justamente Aquilo que eu analiso Aquilo que eu olho Aquilo que eu entendo Passar para ti De uma forma mais simples Para que tu também Tenha sucesso Nas suas pescarias Não gaste gasolina A toa Indo para o litoral E chega lá Um tempo ruim Um mar ruim E não dá para fazer nada Perder a viagem Então eu espero ter passado Com bastante clareza Qualquer coisa Deixa dúvida no comentário Novamente eu peço Para me dar um like Que é o que me ajuda Ok turma E antes de sair desse vídeo Não deixa de ver A aula que vem Essa é uma das mais importantes Que eu considero Que é a aula de chicotes De empates Que eu vou mostrar Técnicas Tipos de linha Que eu uso Como é que eu faço Pernada Como é que eu faço Chicote Chicote para peixe pequeno Para papaterra Chicote para peixe grande Curvinas Enfim Olha Uma aula importante Vai explicar bem O que é o material Reforçado O que deve ter Para cada situação De pescaria Certo Nos vemos na próxima aula Até aqui então Muito obrigado Fiquem com Deus E ótimas pescarias Seguimos pescando Valeu Fiquem com Deus Mas Veja de